Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui sentadinha pra falar pra vocês sobre os indicados do Goemi 2018. A premiação do Goemi 2018 vai acontecer no dia 28 de janeiro, os indicados saíram agora, acho que no dia 28 de novembro de 2017. Então eu vou... eu não vi ainda, eu vou fazer meio que um react aqui com vocês, estou com o computador. Já peço desculpas que eu vou ficar olhando um pouco pra baixo pra ler as indicações e... vamos ver. Primeira categoria, gravação do ano. Os indicados são Redbone, do Childish Gambino, Despacito Remix, do Sponzy, do Daddy Yankee e featuring Justin Bieber. A terceira indicada é The Story of a Jay, do Jay-Z. O próximo é Humble, do Kendrick Lamar. E a última é 24K Magic, do Bruno Mars. Devo dizer que eu acho que muita coisa desse ano eu não vou conhecer, porque... E eu devo dizer que eu não vou ver muita coisa não desse ano. Então podem me empedrejar, mas esse vídeo vai ser muito tipo... eu não sei quem ganha essa categoria. Só pra falar mesmo e depois em janeiro eu vou fazer um vídeo comentando o próprio Grammy como eu fiz esse ano. A próxima categoria é Álbum do Ano. Os indicados são Awaken My Love, do Childish Gambino, 444, do Jay-Z, Damn, do Kendrick Lamar, Melodrama, da Lorde e 24K Magic, do Bruno Mars. Eu acho que desse eu só ouvi Lorde. De verdade. A terceira categoria é a música do ano, Despacito Remix. 444, do Jay-Z, Inches, da Julia Michaels, 1800, 273, 8255, do Logic, featuring Alessia Cara e Khalid. Eu não sei o que eu falei agora. Foi um monte de número, gente. Desculpa! Eu não tô preparada pra falar tanto inglês assim aqui. E That's What I Like, do Bruno Mars. Eu conheço Despacito e That's What I Like. Agora a gente tá falando o que eu sei. Melhor performance de rock. O primeiro indicado é o Leonard Cohen com You Want It Darker. Infelizmente o Leonard Cohen deixou a gente no passado. A segunda é The Promise, do Chris Cornell, outro que nos deixou. O terceiro indicado é o Foo Fighters com Run. O próximo é No Good com Kal-El. E Go To War Do Nothing More. Eu, de verdade, gostaria que o Leonard Cohen ou o Chris Cornell ganhassem um fundinho do Chris Cornell aqui comigo. Que eu gostava muito dele. E vamos ver o que acontece se teremos uma premiação póstuma nessa categoria. Na categoria Melhor Disco de Rock, quem tá concorrendo é o Emperor of Sand, do Mastodon. Hardware to Self-Destruct, do Metallica. Que contou no filme desse ano com aquela super performance de Moth into the Flame com a Elaine de Gaga. The Stories Retell Ourselves, do Nothing More. Villains, do Queens of the Stone Age. E A Deeper Understanding, do The War on Jorts. Eu acho que fica... Eu acho que fica pro Queens of the Stone Age. Porque o álbum deles tá muito bom. Quem não ouviu, vai ouvir. Melhor música de rock. Metallica, com Atlas Rise. Keith Flay, com Blood in the Cut. Nothing More, com Go To War. Foo Fighters, com Run. E Avenged Sevenfold, com The Stage. Não sei. Talvez ganhe Foo Fighters. Talvez Nothing More. Não sei. Não sei nessa categoria. Tenho uma ideia melhor nas outras duas categorias de rock. No melhor disco de música alternativa. Temos conhecidos? Temos conhecidos. Arcade Fire, com Everything Now. Gorillaz, com Humans. LSD Sound System, com American Dream. Father John Misty, com Pure Comedy. E The National, com Sleep Well Beast. Gorillaz, eu não ouvi o homem inteiro. Mas voltaram muito bem. E a do Arcade Fire também ouvi algumas músicas dos outros, eu não ouvi. Melhor performance de Heavy Metal. Claro que estamos falando. August Burns Red, com Invisible Enemy. Body Count, com Black Hoodie. Code Orange, com Forever. Mastodon, com Sultan's Curse. E Missuga, com Clockworks. Eu não conheço essa banda. Nunca ouvi falar. Não sei realmente quem ganha esse ano. Melhor performance de Rap agora. Big Sean, com Bounce Back. Cardi B, com Bo Daquiello. Jay-Z, com 444. Kendrick Lamar, com Humble. E Migos, Migos. Fed Lil Uzi Vert, com Bad and Bougie. Melhor performance de Rap cantada. Six Leg, com The Problems. Gold Link, com Grant Faiaz. E Shy Gaze, com Kruh. Jay-Z, com Beyoncé, Family Feud. Kendrick Lamar, com Rihanna, Loyalty. E ZA, com Travis Scott, Love Galore. Jay-Z, de novo, né, gente? Jay-Z tá aparecendo bastante nessas listas. E o Kendrick Lamar também. Melhor música de Rap. Cardi B, com Bo Daquiello. Danger Mouse, com Run The Juice. E Big Boy, Chase Me. Kendrick Lamar, com Humble. Rapzode, com Sassy. E Jay-Z, com The Story of O'Jay. Melhor disco de Rap. 444, do Jay-Z. Damn, do Kendrick Lamar. Culture, do Migos. E aí, Migos, tudo bem? Não vou me cansar da piada de Chosão. Sorry. Laila's Wisdom, do Rapzode. E Flower Boy, do Tyler The Creator. De melhor novo artista, quem tá concorrendo é... Desce a Cara, o Khalid. Lil Ozy Vert. Julia Michaels. ZA. Essas é a área. Espero que eu esteja pronunciando certo, porque eu achei interessante. Performance solo de pop. Love So Soft, da Kelly Clarkson. Quem quer ouvir um review do álbum novo da Kelly Clarkson, vai lá no canal da Music Soul, que o meu amigo Eric Adam fez um review, praticamente faixa a faixa. Tem 19 minutos o vídeo, mas compensa muito. Do Mining of Life, que é o último álbum da Kelly Clarkson. Brain, da Kesha, que tá voltando com tudo essa menina depois de praticamente o mundo dela cair. Million Reasons, da Lady Gaga. Guarabalas, da Pink. E Shape of You, do Ed Sheeran. Gente, eu acho que eu fico entre a Kelly Clarkson e a Lady Gaga. Eu acho que eu acabo ficando com a Lady Gaga nessa categoria. Performance de dupla ou grupo pop, agora. Something Just Like This, do Chainsmokers e Coldplay. Essa eu conheço. Despacito, do Louis Fonze, da Young, com Justin Bieber. Thunder, do Imagine Dragons, que também é excelente. Feel It Still, do Portugal The Man, que tá aqui no alternativo, porque eles são uma banda indie. Stay, do Zed e Alexia Cara. Álbum tradicional de pop vocal. Nobody But Me, do Michael Bublé. Faz tempo que eu não ouço nada do Michael Bublé. Triplicate, do Bob Dylan. Também não ouvi. E eu gosto de Bob Dylan. In Full Swing, do Seth MacFarlane. Wonderland, da Sarah McLachan. Eu só consigo imaginar... Eu acho que eu só conheço essa música, assim, de cor dela. É a que vem na cabeça. E Tony Bennett celebrates 90 com vários artistas. Que é celebrando a carreira do Tony Bennett. Album pop vocal, temos Kaleidoscope, EP, do Coldplay. Lust for Life, da Lana Del Rey. Evolve, do Imagine Dragons. Rainbow, da Kesha. Joanne, da Lady Gaga. E Divine, do Ed Sheer. Eu acho que, assim, aquela pessoa que é meio empática com os artistas. Eu torceria, por conta de empatia, porque eu não ouvi todos os álbuns aqui. Pra Kesha ou pra Lady Gaga. Porque eu sei que os álbuns estão bons. E são pessoas que sofreram muito nesse ano. Mas, assim, eu já ouvi o da Lana Del Rey. Gostei, também. Álbum instrumental contemporâneo. What If, do The Jerry Douglas Band. Spirit, do Alex Hamm. Mount Royal, do Julian Lodge e Chris Eldridge. Prototype, do Jeff Lover Fusion. E Bad Hombre, do Antonio Sanchez. E a última categoria listada, aqui no Tem Mais Discos Que Amigos, é Melhor Performance, de R&B. Que tem Daniel Caesar e Kalilkis, com Get You. Killane, com Distraction. Ledizi, com High. Bruno Mars, com That's What I Like. E Zá, com The Weeknd. Eu espero muito que essas marteladas do vizinho de cima não estejam saindo no meu vídeo. Se não, eu vou ficar muito puta. Obrigada. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui com o vídeo de hoje, que já ficou meio grande. Realmente é uma coisa que eu não consigo dar opinião no momento. Eu tô meio glória feliz se não consigo opinar. Nesse meio tempo entre esse vídeo e o Grammy, que tem praticamente dois meses, eu vou tentar ouvir os indicados das categorias principais, pelo menos, pra ver se eu consigo fazer uma listinha de indicados que eu acho que vão ganhar e ver se ela se concretiza quando eu gravar um vídeo comentando o Grammy pra vocês. E como a Letícia Vieira pediu pra eu falar sobre as indicações do Grammy, eu achei legal fazer esse vídeo meio de reações. Tipo, reações glória pilhas, posso dizer. Das indicações em si, eu tô meio chocada com o tanto de indicação do Jay-Z. Acho que pelo que eu vi aqui, ele foi mais indicado. Tô torcendo bastante pelas categorias que a Lady Gaga ficou concorrendo. E a Keisha, porque são duas mulheres muito fortes e que tiveram um 2017 bem complicado. Acho que seria uma forma bem bonita de demonstrar que o trabalho dela superam todos os precalços e todos os obstáculos que elas tiveram esse ano. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês. Tem uma notícia muito boa também. Eu vou deixar o link dos podcast que eu participei lá no site do Musica Pra Viagem. Eu estou participando um pouco ativamente como convidada lá. Também vou deixar o vídeo do Eric, que é o review do Meaning of Life da Kelly Clarkson, aqui. E vou deixar pra vocês darem um pitaquinho, se vocês gostaram ou não, da minha cobertura do Bar do Banjo e o World War So Beatles Cover. Se vocês quiserem que eu faça mais vlogs desse tipo aqui, desse tipo aqui, ó. Deixa aqui embaixo nos comentários. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.